Eu estou na UFRJ, estudando engenharia naval, e vim pra cá agora no MIT, cheguei aqui em setembro, com a Bolsa de Ciências Sem Fronteiras e estou passando um ano aqui. Aí eu vou falar brevemente sobre o que a gente vem estudando, principalmente focando mais no caso aqui do MIT, não vou falar muito, a UFRJ estava fazendo outras coisas antes de vir pra cá. E o tema é, eu vou falar de umas embarcações meio diferentes, porque no Brasil a gente está acostumado com embarcações grandes, cargueiros, vendo o Vale do Rio Doce, Petrobras, Transpetro, com navios gigantescos. E aqui eu vou abordar um tópico um pouco diferente, umas embarcações um pouco diferentes. E aqui eu botei os tipos de navios, aqui umas fotos, caracterizando, esse é o tipo de navio que eu estava falando no começo, que a gente vê muito no Brasil hoje em dia, com o negócio do pré-sal, de transporte de carga. São navios enormes e, assim, que infelizmente não tem muita engenharia naval aqui nesse ponto, é mais uma banheira gigante, carregando óleo, ou carga no caso. E as outras são mais imagens que foram que mais me puxou para a engenharia naval, que são embarcações, no caso, o barco a hidrofólio, ou aquele dali é um barco de corrida, que eles são bem mais rápidos, ou o hovercraft, que é anfíbio ali na quarta imagem ali embaixo, que são barcos que fogem bastante do comum do que a gente está acostumado. E, antes de começar, eu gostaria de falar que nada, assim, em engenharia naval, em projeto em geral, não existe o modelo ideal, né? A gente sempre busca a melhor forma para conseguir cumprir a missão que a gente quer da maneira mais efetiva. Mas se você pegar esse mesmo modelo e tentar aplicar numa coisa completamente diferente, você pode acabar se dando muito mal. Essa foto aqui, esse diagrama, isso eu vi na UFRJ, eu vi aqui, inclusive, no MIT, nas aulas aqui. Toda vez que a gente começa a estudar arquitetura naval, eles mostram isso. E eu só botei isso só para ilustrar que o caso que eu vou falar aqui é o SWOT, que é esse aqui, bem no canto. E aqui são os barcos de deslocamentos, os grandes que eu falei, mais de Petrobras, Transpeto, essas coisas. E o grande negócio desse gráfico é que ele fala o seguinte, que esses tipos de embarcações que estão aqui na direita, eles se sustentam, eles flutuam por arco e médio, né? Você desloca um volume, isso gera um empuxo e a embarcação flutua. E o que não é necessariamente verdade para quando você vai para esse lado aqui, até chegar em aviões e tal, que você já está mais no Bernoulli, mais em T-Lift, você é sustentação, se você pode ser por asa ou pode ser por sustentação no casco e você tira o barco fora, não necessariamente por empuxo mesmo. Antes de começar a falar do SWOT, eu vou dar uma comparação com outros tipos de embarcações, né? Como, por exemplo, o Hovercraft. Ele é uma embarcação que agora caiu um pouco em desuso, ele era muito usado pelos militares, mas principalmente pela parte anfíbio dele, que ele consegue ir tanto no mar quanto em terra, ele pode carregar tropas e tanques e o que seja. E ele é relativamente rápido. Só que, aí como eu disse anteriormente, tudo é uma questão de trade-off, você sempre ganha num lado, mas perde no outro, ele é uma porcaria em onda. Qualquer ondinha é um transtorno para esse tipo de barco, então ele só pode operar em águas calmas, em lagos, em baías, áreas protegidas. E ele tem uma difícil manobrabilidade, porque ele não costuma ter leme dentro da água, né? Então você tem que manobrar usando o vento, girando essas pastas, tendo leme no ar. Então, com esse negócio muito pesado, costuma ser um problema. Aqui são os navios que a gente chama de deslocamento, que é porque ele desloca a água para se sustentar, né? E, bem, não tem muita engenharia naval, né? A grande vantagem é que ele é absurdamente barato, barato no sentido de, não que ele seja barato para construir, mas que ele consegue transportar muita carga, né? E isso é o que faz dinheiro, né? Hoje em dia. Anda em baixíssima velocidade e tem o que a gente chama de calado. Calado é a parte do barco que está embaixo d'água. Ele é gigantesco, chega, sei lá, a 30 metros, 20 metros, dependendo do barco. Isso pode dar problema, inclusive, em porto, dependendo do país que você está portando. Já deu no Brasil, inclusive. E essa última que eu botei é hidrofólios. São barcos que têm esse formato tradicional, só que eles têm umas asas embaixo do barco. E, a partir de uma certa velocidade, essa asa consegue ter sustentação suficiente para arrancar o barco todo fora da água. E aí, você estando fora da água, você não tem toda essa resistência da água. Então, você anda muito mais rápido. E, de contra, eu botei... Ele tem um problema de peso, porque, à medida que você coloca mais peso, você precisa aumentar a asa, aumentar o tamanho de asa. E isso tem um certo limite. Inclusive, também, que ele é sustentado por essas... São pontos muito pequenos de sustentação aqui, de contato entre o fólio e o casco. Então, pode ser problema de força, de pressão aí. E aí, você chega no SWOT. O SWOT é um acrônimo, é Small Water Plane Area Twin Hole. A grande ideia disso aqui é como se você pegasse um catamarão. Um catamarão é um barco, só com dois cascos. E você reduzisse essa área de linha d'água, que é o que eles chamam de... Esse pedaço que está em contato com a água nessa área, que se você cortar o barco, a linha d'água. E a ideia é pegar isso e reduzir ao máximo. E jogar toda a sustentação para baixo da água. Botar todo esse volume aqui embaixo. E deixar o contato com a superfície livre o menor possível. Aí, eu já conversei com um bando de gente. Eu não sei realmente quem introduziu essa ideia. O Wikipedia diz que foi um canadense. Meu professor diz que foi um francês. Eu li que foi também um britânico. Ninguém... não sei quem introduziu isso. Mas a ideia da pessoa foi tentar... Porque quando você tem contato com a água, você forma ondas. E isso dissipa energia. E a grande... uma das principais coisas de você gerar ondas é que você... Ele está tirando energia de que você está botando na água para se movimentar. Então, a ideia era tentar reduzir ao máximo essa formação de ondas. E fazer com que o barco consiga andar mais rápido. Ter menos resistência ao avanço. E aqui é uma comparação do que eu estava falando de área de linha d'água. Você tem o convencional, o monocasco. O catamarã, que já é um pouco menor. E o SWOT, que ele minimiza ao máximo isso. O resultado não foi bem o que foi esperado. Porque realmente você consegue perder um pouco de... Você consegue ganhar um pouco em questão de resistência, em avanço. Aí vem de problema logístico, de arranjo mesmo. Porque você tem que botar... Você tem que colocar o seu motor nesse espaço aqui pequeno. Então, você acaba perdendo um pouco de espaço. Você consegue botar motores muito grandes. E também, problema de entrada de ar e saídas, austão. Você começa a ter um problema logístico muito grande. Então, costuma-se usar motores elétricos para isso. Então, você não ganha muito nisso. Mas, a grande vantagem do SWOT, que é impressionante, é que ele ganha muito em ondas. E as duas principais explicações para isso é que a onda excita o navio. Ela bate no navio e oscila ele. Quando a onda passa em um barco convencional, ela exerce forças em todo o casco, só que com uma direção para cima. Porque todas essas convergem para cima. Enquanto no SWOT, como você tem essa área toda aqui, você tem direções para baixo também. Então, elas acabam se cancelando. E também a excitação de ondas tem a ver com quanto, quando a onda passa, com quanto você submerge dessa área aqui. E como, obviamente, isso é muito menor que isso aqui, você também tem menos resistência. E menos oscilação. Menos força, desculpa. Também a frequência natural de oscilação de um barco desses, ela é diretamente proporcional a essa área aqui. Então, quando você baixa ela, você tem frequências muito baixas de oscilação. Então, só uma onda muito grande, que normalmente não está no espectro de ondas convencional disso, conseguiria citar um SWOT. Esse é um barco convencional e aquele é o SWOT. A ideia desse vídeo foi... Esse vídeo eles sempre mostram quando a gente começa a aprender sobre SWOT. Esse é um barco normal enfrentando ondas de mar zero graus contra ele e o SWOT lá no fundo. Acho que é a melhor comparação que dá para ter. Não tem como chegar melhor do que isso. Bem, aqui são só fotos que eu estava tentando ilustrar, aquela desenho meio rústico que eu fiz. O grande volume aqui embaixo, isso aqui é um SWOT numa doca, provavelmente para reparos, não está em construção. Os grandes bulbos embaixo e o strut, que liga ao convés principal com esses daí, são bem pequenininhos. E aí você tem uma foto mais ou menos disso aqui, está vendo? Você tem toda a estrutura fora da água e um filetezinho pequenininho encostando na superfície livre. A utilização do SWOT é mais em... Obviamente, quando você busca um barco que não se mova muito, algo que você não possa permitir muito movimento, como, por exemplo, reparo em turbina eólica ou transporte de passageiros. Chegaram, acho que eu lembro até de terem considerado que hoje em dia o transporte para plataforma de petróleo é feito por helicóptero. E tinham considerado até utilizar o SWOT, dependendo da distância, porque ele realmente é muito bom, não oscila muito, então a pessoa não fica com muita náusea e tal. Só que acho que não foi muito aplicado isso, porque o helicóptero ainda consegue ser muito rápido, comparado com um barco. Eu botei aqui interação com AUVs no MIT, no MIT Sea Grant, que é um laboratório de trabalho, a gente está com um projeto, AUV é Autonomous Underwater Vehicles, são robôs que a gente põe dentro do mar para fazer ou pesquisa com coleta de dados, ou analisar a estrutura da plataforma embaixo, coisa que era feita por mergulhador, agora estão se usando AUVs para fazer, de fazer um SWOT que interaja com esses barcos e consiga levar eles a um determinado lugar, botar eles na água, fazer todo esse talking do AUV que não pode permitir muito movimento. E eu botei uma foto, esse barco é muito interessante, é um barco da marinha americana, é um barco stealth, ele não é detectado por radar e é um SWOT. Esse aqui é uma aplicação, vou deixar rodando aqui então. Esse é, quando está falando de aplicações de SWOT, esse aqui é uma, por exemplo, de transporte passageiro, que quando você chega no porto, você precisa ter o prático, que entra no navio para parar no porto. E esse cara na Alemanha, eles estão usando o SWOT para deixar o prático no navio, o porta-contentor. E é muito legal assim, é só chegar a ver o cara lá, descer a rampinha. É interessante, ele fica paradinho. Onde eu entro nessa história toda é que a gente pega toda a análise do mar e interpreta, isso aqui é muito simplificado, mas a gente tenta interpretar como um sistema massa-mola amortecedor. Usando a teoria linear, a gente simplifica para aquela forma ali, o movimento, que é a massa, a massa adicional, que a água bota no navio, o amortecimento e a força restauradora. E o meu trabalho, primeiro, quando cheguei aqui, era conseguir fazer um programa que calculasse essas três partes da equação que a gente precisa para saber o movimento do navio. A grande ideia desse método é que ele cometa com uma teoria linear que eu estou usando, eu consigo, a gente consegue reproduzir o estado do mar, qualquer estado do mar, utilizando ondas diferentes, frequências diferentes, tamanhos diferentes, compondo elas, e a gente chega em um mar mais próximo do real. E a gente usa, a gente consegue botar o navio em relação a essas, que na verdade são bandas de ondas sinusoidais, e calcular os coeficientes. Esse é o método que a gente utiliza, a gente divide o barco em seções, calcula aquela equação para cada, os coeficientes para cada seção dessa, que depois integra para obter o do barco inteiro. E esse método, em particular, ele é muito, ele é inclusive o mais rápido, eu tenho depois um gráfico em comparação, ele é o método mais rápido que a gente tem, normalmente ele é usado em design preliminar de navio, quando você quer obter estimativa rápida de como o seu navio vai se comportar, você usa esse método, que ele é o mais rápido que tem. Aí entra o objetivo que a gente quer fazer no MIT, que o meu professor quer fazer, que ele quer pegar todo o método de calcular forças e movimentos usando a teoria linear, e ao invés de você obter a massa adicional e o amortecimento com essa teoria, você usa CFD, que é o Computational Fluid Dynamics, a gente usa métodos que, a teoria linear não consegue pegar viscosidade, efetiva de viscosidade. Então a gente usa o CFD para conseguir um coeficiente, seria mais perto do real, introduzir nesse programa direto e comparar a diferença. A ideia é você atingir um método que seja não tão pesado quanto você resolver o navio inteiro, como mostram nessas fotos, você tentar resolver toda a estrutura das ondas, de tudo, em volta do navio, demora horas e horas e horas, na verdade semanas, dependendo do computador que você tiver, e tentar obter um intermediário entre não ser tão rápido e tão, não vou dizer nem impreciso, mas ter mais precisão e ao mesmo tempo não tomar muito tempo. Aqui que fica a teoria linear que eu estou usando aqui, e ele compara aqui o tempo de horas por CPU que você tem de computador, e quando você vai para resolver um Hans, que é Reynolds Average Navier Stokes Equations, que é o CFD no navio inteiro, você já começa a aumentar o número de horas absurdamente. e a ideia era conseguir pegar e trazer a análise bidimensional do navio com o CFD aqui, que é isso aqui, introduzir isso nesse programa e tentar puxar isso, diminuir o nível de aproximações que a gente faz, reduzir isso aqui, trazer isso mais para cá, só que ao mesmo tempo não demandar muito tempo dessa operação. Todas as aulas que eu peguei nesse período ficaram meio que relacionadas com esse meu projeto. Nessa disciplina aqui, a gente aprende sobre CFD, lá no MIT, é o 22315, que é basicamente o título da matéria CFD. Esse aqui é o método mais avançado, que está sendo mais estudado agora em hidrodinâmica, só que depende muito do usuário, da pessoa que usa, dependendo de como você usa esse programa, como você usa esses códigos aqui que são feitos, tem muitos códigos comerciais hoje em dia, você pode obter resultados absurdamente errados ou bastante certos, mas com muita mais pressão do que a teoria que eu estava usando. Só que ainda não é algo muito difundido na indústria, porque é algo muito incerto, você tem uma pessoa muito especializada para conseguir usar isso. E a ideia desse curso é dar aquela introdução para a gente e tentar mostrar os casos principais de erro e como tratar, como analisar o seu problema. Aqui são só outras disciplinas, não vou entrar em detalhes sobre elas, mas essas todas em particulares são relacionadas com o primeiro tópico. Aqui só para finalizar, eu estudo muito essa parte de mais matemática e física da coisa, de você analisar a hidrodinâmica do navio, como ele se comporta no mar, resistência ao avanço, o que quer que seja. E foi interessante quando eu me juntei aqui no MIT, logo surgiu essa oportunidade de me juntar ao grupo, que é o MIT International Shipping Club, que aqui agora eles fogem completamente dessa área, mas que é o outro lado da indústria, você está fugindo dessa área da engenharia. E todas as palestras que a gente faz é sobre administração ou logística de navios ou logística de portos. Na terça-feira agora, o Gerhard Miller vai vir para cá falar com a gente sobre o futuro dos portos em como que se espera que sejam os portos em 2030, se não me engano, e com o que a gente precisa esperar em questão de logística de portos e o que vai precisar ser melhorado ou revisado. E é muito interessante, porque aqui a gente consegue conhecer muita gente diferente, galera que está no programa da Slow On, que é de administração, de economia, que pensam completamente diferente enquanto você está querendo pegar os resultados perfeitos, o cara quer mais um negócio rápido. e é muito legal. Aplausos 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 Vamos lá.